Música de introdução Música de introdução Música de introdução Ih, cara, eu tô acabando com a bateria disso aqui, cara Então, vamos lá, time Vamos lá, time Aí tá a prela O bagulho explode do nada, mano Tem um carrinho assassino no meio da pista, cara Rapazes, tem dois Toma, carrinho Não matei o carrinho Eu não matei o carrinho Eu vou gastar todos meus pentes aqui nele, velho Cadê? Me dá o G da granada Mas tem maluco, chegou maluco também Ô, time, acaba com os carrinhos que eu acabo com os malucos, vai O maluco engatinhando ali, cara Ih, rapaz Tá tão desesperado pra ficar andando de quatro, hein Na bunda Na bundinha Tem um bagulho aqui pra mim Aqui que eu tenho que Onde é que eu tenho que Eu tenho que entrar aqui No elevadorzinho Não é aqui, não E agora? Eita, preola Logo o corredor da morte aqui Eu tô invisível, mano Vocês não tão nem me vendo Ih, esse maluco ali, ó Me dá sua arma, rapaz E aí, rapaz Ai, meu Deus Não matei você? Ah! Ah! Que merda é essa, velho? Como é que eu morri? Chateada Chateadíssima E galera, deixa eu falar Toda vez que a tela fica preta assim Porque eu morri, tá? No último vídeo o pessoal falou Malena, seu vídeo tá bugado Ai, do meu time O YouTube fica botando tela preta no seu vídeo Não, gente Aí tá carregando de novo pra eu voltar à vida Ih, eita, preola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eita, preola O bagulho andando sozinho ali, ó Ai, meu Deus Ai, que cacete Ei, meu Deus Sai quebrando tudo aqui nessa bodega Morre na cabeça Ih, rapaz Acabou Agora, agora eu lanço o bagulho Não tem uma arma no chão aí pra mim não, cara Me passa essa arma aí, eu defunto Ai Cadê? Aqui, aqui, ó O defunto tem uma arma Valeu, defunto Valeu, defunto Cadê? Cadê? E agora, mano Quem é que fosse eu da vida sem você? É lá embaixo Ai, cacete de vida É lá embaixo Iá Ai, merda Tô bem dando Aqui, ó Eita, preola Olha o barulho que a minha arma faz É uma arma muito barulhenta Vai, time Vai, time Não fica parado não, rapaz Tem medo do quê? Eita, preola Olha aqui o golpe do judô Deu logo um O pom no maluco O pom O pom Aqui, aqui Vem, galera Vem, galera Achei aqui o positivo Elevador Vamos descer Vai, time Vamos descer Minha mão tá coçando, cara É o seguinte E galera É, eu esqueci desse pequeno Ah, não tô invisível Eu não tava invisível Ai, malena É pra ficar invisível E eu queria pedir desculpa pra vocês Por eu ter ficado esses dois dias sem postar É porque eu tava realmente sem vontade de gravar E eu não gravo se eu não tiver com vontade Porque se você não tiver com vontade O vídeo vai sair uma merda, gente Então eu acho que Ah, munition Amunition Vamos recarregar aqui Recarrega, velho Da hora, vida Certo? Então eu só gravo realmente quando eu tô com vontade de gravar E aí eu fiquei esses dois dias toda proxadinha Sem vontade de gravar Então não gravei Não gravei Oxa Certo? Então é o seguinte Outras coisas que eu queria estar dizendo pra vocês Eu tô com vontade Eita preula Eita preula Eu morri Congelada Nitrogênio líquido Tá caro em mim Chateada Aff Certo? Então Duas notícias que eu queria estar trazendo aqui pra vocês É que o seguinte A nossa série de Bully Se você acompanha o canal Percebeu que já vem Já vem há um grande tempo Que eu não venho postando ela Por quê? Porque eu agora estou anunciando que ela sim foi oficialmente cancelada Porque eu percebi que vocês não estavam curtindo o Bully, galera Então não que adianta eu fazer um conteúdo que vocês não gostam de ver Mas que merda Mas que merda, bicho Que merda Falei igual Faustão agora E que cacete Então a não ser que a série do Bully É a série do Bully cancelada Infelizmente Infelizmente Certo? E para substituir ela Eu vou trazer aqui pra vocês um episódio piloto Possamos assim dizer Do vídeo do Poderoso Chefão Do jogo Poderoso Chefão Que é de Play 2 E eu pretendo tipo Trazer uma mega série junto com ele Por quê? Porque tem dois jogos do Poderoso Chefão Temos o Poderoso Chefão 1 Que é de Playstation 2 E temos o Poderoso Chefão 2 Que é do Xbox 360 São dois jogos muito épicos E eu queria Tive bastante vontade de trazer pra vocês aqui no canal Então eu já aviso vocês que Em breve vocês vão estar vendo um vídeo piloto Nessa série do Poderoso Chefão Certo? Que aí eu só vou Eita pela Morri de novo Mas que merda Da onde vem esse bagulho Quanto eu fico Tá explodindo o tanque de nitrogênio líquido Que eu morro congelada nessa merda Cacete Então aí Possivelmente no canal Logo menos vocês vão estar vendo aí Uma série Melhor Um vídeo Sobre o Poderoso Chefão Explicando como é que vai funcionar a história Porque sinceramente eu conheço Ai Eu amo esse jogo galera É um jogo muito bom Do cacete Certo? Então eu vou estar trazendo pra vocês aí Um episódio piloto E se vocês curtirem É claro Eu vou estar trazendo o Poderoso Chefão Pra vocês aqui no canal Certo? E outra coisa Provavelmente também vou estar trazendo Uma mini micro série De Left 4 Dead 2 Provavelmente com uma galera aí E também Eu também queria estar trazendo Left 4 Dead 2 Porque eu acho que é um jogo muito legal De não tanto de se jogar Como de se assistir o pessoal jogando Porque é um jogo muito dinâmico Cara Eu curto muito Left 4 Dead 2 Então Possivelmente Esses dois jogos Estarão no nosso canal Em breve Certo? Se você tem a dica Pra algum jogo Também pode estar falando aí Pra mim Que eu vou estar trazendo pra vocês Outra coisa Queria perguntar Se vocês achariam legal Trazer Portal 2 Cara Portal 2 De De Xbox 360 Mas Entretendo Todavia Provavelmente Eu ia jogar Portal 2 Sozinha Porque como eu estou no Xbox 360 E eu não conheço ninguém Que tenha Portal 2 no Xbox E a minha live acabou É Vai ser uma série de Portal 2 Alone Forever Malena Malena e eu Ai meu Deus Ai meu Deus Estou tomando tiro da onde? Ai rapaz Morre mano O maluco do meu time Demorou meio ano Pra me salvar Cara Jesus Isso não é trabalho em equipe Não rapaz Corre Malena Corre Malena Corre Malena Estou acessando galera Estou acessando E o que é aqui mano? Ui Ah O robôzinho É o robô do avatar Velho Será que dá pra... Ah não Parece o robô do avatar Porque o robô do avatar Dá pra você entrar nele É muito ligeiro esse robô cara E aí E aí E aí E aí E aí O que você está falando aí? O corti seu peteado hein velho Vamos analisar o peteado aí Olha os azuis Da hora Da hora Então Ai eu queria estar trazendo pra vocês Portal 2 Eu tenho Dead Island Aqui também Eu tenho Eu tenho Dance Center Mas eu não vou trazer Dance Center de novo galera Dança de novo Só com 10 mil inscritos Pelo amor de Deus Porque é Ô vergonha que eu passei Jesus Certo Então Falam pra mim Que jogo sagrado que eu esteja trazendo Que eu vou estar trazendo pra vocês Com certeza Eu estou pensando em trazer O Loira Nostálgica Com o episódio 1 Aí Eu tenho que acessar Com o episódio mais do que nostálgico Ele está pra ela Então onde saiu esse maluco velho Ele está falando Comece a falar Senão eu vou te matar E para de revistar ele O maluco estava aqui dentro Na casinha de cachorro Você acha que ele vai ter alguma coisa? Meu Deus do céu O que temos aqui agora? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se essa arma é bonita Vamos ver Ah não Tem pouca Ammunition Essa aqui é a que faz piu-piu Vamos assim mesmo Certo? Ah galera Começou Começou a treta Olha os maluco descem dali Puxilou minha areia Sou ninja Mano Vai pra casinha A casinha segura Vai pra casinha Ele não quer ir na casinha Será que dá pra eu entrar na casinha? Vou tentar ir na casinha Ah não dá pra entrar Que triste cara Queria me sentir um cachorrinho Vai Maliana Vai Maliana Cadê? Ah tem que vir aqui O que eu tenho que fazer aqui cara? Ah eu tenho um escudo Tô me sentindo no CS galera Aperte aqui para plantar Plantei E agora? Tá bom Plantei Ai 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 Pô meu time não faz nada Igual time de merda Meu Deus do céu Só o meu Só o robozinho ali que tá representando Só o robozinho cara Cadê? Ali ó O maluco ali ó Na infiltração cara Deixa eu Deixa eu ficar invisibro Esqueci que eu tinha invisibilidade Sou invisibro agora Não mata o robozinho não rapaz A robozinha daqui Cadê? Cadê? Ai cacete Ai cacete Ai cacete Ai cacete Bugou Cadê os maluco velho? Cadê os maluco? Tamo clear Tudo limpo galera Que que é isso aqui? É case de primeiros socorros? Que isso velho? Não vou ficar longe disso aqui Isso aqui vai explodir E vai me matar Ah tem que ir pra lá velho Tá bom Certo? Então É É só falar aí pra mim Que jogo vocês queriam Que eu tô trazendo no canal Que eu trago aí pra vocês Certo? Vai mano Aqui é pra abrir aqui Por que que eu perco a minha invisibilidade velho? Não Eu quero ficar invisibro pra sempre Porque invisibro é igual invencibro O maluco é louco Ele sai entrando no bagulho aí Tá ligado? Vai que tem uns maluco aí Que te mata velho Temos que obter o drive cellarum Um bagulho girando ali ó Tan 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 Ele disse que esse pequeno Advice Tem mais poder que toda a nossa força militar E ele disse pra gente tomar cuidado Porque isso tem um poder massivo De um imenso cyber attack E se o Menendez usar isso Já era, o mundo acabou e fodeu Eita, meu Rapaz Meu Deus Mataram meu amigo Eu vou te vingar amigo Amigo Rapaz, colega Cara, cadê sua garganta Meu Deus, amigo Eu vou te vingar Eu vou matar o filho da mãe que te matou Gente, mataram meu amigo Chateada Você vai morrer, rapaz Eita, preula Tem um tiro vindo Você tá Morre você, filha da mãe Vocês mataram meu amigo Invisible Tô invisível Vou pro pau Fuzila Fuzila Vocês mataram meu amigo Vocês mataram meu cumpade Vem cá que você Eu vou levar na mão Rapaz Sou muito Sou muito zica da balada Vai, Malena Vai, Malena Vai, Malena Sobe nessa bodega Corre Cadê? Foi você que matou meu colega? Foi você Não foi você? Não foi você? Foi seu gêmeo Eita, preula Olha o civilha O morto, cara Que dó do civilha Eita, preula Que isso, cara Eu vou te matar na mão Meu time é muito ruim, cara Pelo amor de Deus Vocês não dão nem cobertura pra nós Cadê? 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 Pra onde é que é pra ir? Eita, preula E aí? Acabou? Corre, Malena Por que eu tô andando em slow motion, velho? Calma aí Deixa eu desabilitar a minha invisibilidade Porque o meu chefe tem que me ver, né Falar, ô, cara Fez um trabalho bom Fez um trabalho bom E aí, chefe? Você é meu chefe? Ele diz Quando é meu chamarista de missão cumprida? Bom ver em você Bom ver em você também Ele diz E não importa o que o Menendez esteja planejando Isso aqui é a chave Ainda acho penteado esse cara muito da hora, cara Acabou? 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 Então é o seguinte, meu povo Se você gostou do vídeo de hoje Não se esqueça de deixar o seu like E o seu favorito E se você gostou muito do vídeo Mostra pros seus migos Mostra pros migos Põe o link do vídeo na testa Sai correndo pela na rua E também Se é o primeiro vídeo que você assiste no canal Faz o seguinte Inscreva-se aqui em cima Se você gostou do conteúdo Porque Se você gostou do conteúdo desse vídeo Você vai gostar De os outros vídeos Que são Que vão estar sendo postados no canal E os que já estão postados Certo? Então, muito obrigada por assistir Like, joinha, favorito E se você é novo Inscreva-se Um beijo da loira E... Fui! Ai meu Deus Ai meu Deus Que isso? O esqueleto Tá com a textura bugada em mim, cara Ai meu Deus 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 Obrigado.